Frente fria e muita chuva marcaram a quarta etapa do Mitsubishi Cup em Jaguariúna. A temperatura baixou enquanto a velocidade aumentava na quarta etapa da Mitsubishi Cup 2019, realizada em Jaguariúna. A cidade paulista é uma das mais tradicionais praças do rali de velocidade cross country, que está em sua vigésima temporada. Durante a madrugada de sexta-feira para sábado, a chuva e a chegada de uma frente fria mudaram as características da etapa normalmente marcada por sol e muito calor. As duplas enfrentaram a maior quilometragem de especiais do ano, duas provas de 50 quilômetros cada. O percurso teve trechos de altas velocidades, com piso duro e cerca de 60% com cana-de-açúcar baixa, ou seja, mais visibilidade para os pilotos. Curvas de média e alta velocidade e retas com piso bom fizeram a alegria das duplas no sábado. No ano que comemora 20 anos, a Mitsubishi Cup traz nomes que fazem parte da história e convidados para disputar a prova. Nesta etapa, a homenagem ficou para Helena Deyama, a pilota que mais vezes disputou a competição. Quem também pilotou nessa etapa foi a família Varela. O pai, Reinaldo e seus três filhos, Rodrigo, Gabriel e Bruno, encaram as mais diferentes provas de rali pelo mundo. Reinaldo é bicampeão mundial de rali cross country, campeão de rali Dakar e bicampeão do Rali dos Sertões. Eles disputaram a Mitsubishi Cup em dois ASX RS. E detalhe, Reinaldo mudou de lado e foi o navegador pela primeira vez. E quem também se aventurou pela primeira vez nas pistas de rali foi o surfista Carlos Burli. Aos 50 anos, já conquistou todos os principais títulos do circuito mundial, foi duas vezes campeão do mundo de ondas grandes e entrou para o Guinness Book of Records em 2001, quando surfou a maior onda do mundo até então, com 22,6 metros de altura. Ao todo, a Mitsubishi Cup tem seis categorias. L200 Triton Sport R, L200 Triton ER, L200 Triton ER Master, ASX RS, ASX RS Master e a novíssima L200 Triton Sport RS. Os campeões da categoria L200 Triton Sport R foram Vitor Muench e Jorge Adriano Pitas, que acharam a etapa prazerosa de alta velocidade, com curvas rápidas e longos trechos de aceleração. Já na L200 Triton ER, os vencedores foram Wellington Costa e Rodrigo Mendonça, que alcançaram a primeira colocação nas duas provas do dia. Eles conseguiram entrar em um bom ritmo desde a largada, o que é fundamental numa prova como essa, de alta velocidade. Outra dupla que subiu no lugar mais alto do pódio foi Juliano Diner e Gunnar Dums, na categoria L200 Triton ER Master, que destacou o fato do carro ter se comportado muito bem, tanto nas longas retas como nos trechos mais travados. O piloto Eder Benito e o navegador Fernando Abbi foram os campeões da categoria ASX RS, repetindo o resultado alcançado em outras duas etapas do ano. Na categoria ASX RS Master, Ricardo Feltri e Ivo Renato Maier chegaram no lugar mais alto do pódio, repetindo o resultado da terceira etapa do campeonato. Para eles, o piso mudou muito da primeira para a segunda prova, mas a dupla conseguiu encaixar uma boa sequência de resultados. Os carros são preparados pela Mitsubishi Motors, única montadora da América Latina que tem uma linha de produção de veículos de corrida e estão disponíveis para venda para os pilotos e equipes com condições especiais. A próxima etapa da Mitsubishi Cup será no dia 28 de setembro, com uma prova repleta de desafios no Autódromo Valdemar Fragnari, em Cordeirópolis, interior de São Paulo. Autódromo Valdemar Fragnari, em Cordeirópolis, interior de São Paulo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti